O que que é isso aí, Rafael? Mano, é um buraco muito fundo, viu? Ó, olha lá, mano, o buraco que tem ali. Aumenta o... aí. Ó, pra vocês terem noção, rapaziada. Nossa, cara, gigante. Ó, o Spirit Box tá aqui, rapaziada. Tá ali, mano. Ô, Rafael, você não acha melhor a gente vazar, não, velho? Ah, mano. Eu não tô bem, irmão. Então, eu... Desde que eu vim pra cá, mano, eu já senti uma energia ruim, mas vamos tentar ver o que a gente consegue aqui, mano. É aqui que era a caixa d'água, né? É. Aqui era a caixa d'água que fornecia todo o sistema de água aqui pra casa, né, mano? O que que... Ó, tá um vento gelado que Deus o livre, velho. É pior, mano. O que que existe, velho? Essa aí parece cobra. Ah, não, é... Alguma coisa derreteu, ó. Sei lá, mano. Cara, eu vou ficar aqui debaixo, mano. Ixi, Maria, olha. Bem... Ih, rapaz, do céu, olha o tamanho dos marimbondos. Marimbondos? É, nem vou mexer. Olha o vento que tá, Rafael. Ô, rapaziada, vocês não devem estar entendendo nada, mas o Rafael me chamou aqui pra vir aqui na casa, né? Ó. Mano, a gente... É a caixa d'água aqui. Eu tentei subir aqui esses dias e não consegui. Mas de noite é pior ainda, né? Ah, mano. E eu não sei, cara. Aqui, ó. Aqui é no meio do nada, mano. No meio do sítio aqui. Quer ligar o split box aqui? Vamos... Vamos endireçar a casa ali. Vamos tentar já. Na casa que tá destruída ali, né? Sim. É, isso que aconteceu. Rapaziada, ó. Agora são exatamente, acho que 1h25 da manhã. E olha, mano. Já tá? Ah, o pedaço das casas ali. Aqui? Era banheiro, parece, eu acho. Eu, mas que era banheiro. Cuidado aí, hein, velho. Porque aqui é hoje... Tá mó frio, cara. Aqui é hoje também já tomou posse de local aqui, mano. Ó, escuta. Tá escutando? Sei lá, mano. Olha o tamanho dessas árvores aí, velho. Olha. O que é isso aí? Eucalipto? Eucalipto, não é? Eucalipto. Rapaz do céu. Olha o tamanho das outras aqui, ó. Desse lado aqui também, ó. Ilumina lá pra cima pra você ver, ó. Ó. Cê é louco. Ô! O quê? Você quer tentar ligar o split box? Mano, nem comecei o split box. Já vi bagulho aqui, velho. Não vai? Tô arrepiado aqui. Tô louco, mano. Olha isso, rapaziada. Arrepia inteiro, Rafael. Quieto. Ó, ó. Eu acho que é a manga, mano. Ah, que susto, velho. A casa é ali, mano. É manga? Certeza que é manga mesmo? Eu acho que é manga. A casa é ali, não é, ó? A casa é ali embaixo, já. A caixa d'água ali, rapaziada, ó. Já. Aqui eu acho que era o banheiro e ali, a casa. Vamos lá na casa, porque a gente... Vamos em direção que a gente... O split box tá firme, mano. É só tentar, tá ligado? Vamos pedir licença antes de começar, tá vendo, velho? Porque, querendo ou não, a gente tá... Unicando aí com a... A entidade que se foi, né? A entidade que se foi aí. Se ela tiver manifestação lá... Ó o buracão aqui, ó. Ó o cuidado. Caraca, velho. Imagina se cair aí dentro. Ai, pisei num negócio aqui. Grudou meu tênis aqui, velho. O que foi? Sei lá, pisei acho que numa madeira. Ó. Cuidado aí, Rafael, ó. Vamos mostrar aqui. Vamos ir por fora. Não entra na casa, mano. Não entra na casa. Ai. É aqui, né? Só tá o zinho tudo. Aqui é a entrada, será? Ela tá toda destruída, mano. Toda destruída. Ó. Quer ir lá por fora aqui pra ver? Roubaram tudo, velho. Eu tava meio... Quer começar a sessão de Street Box? Vamos entrar ali dentro ou não sei? Vamos entrar ali, mano. Ali? Você tem certeza absoluta? Vamos ficar aqui na beira da casa aqui, ó. Hã? Será que vai dar pra ouvir direito isso aqui? Eu acho que vai, mano. Eu não boto fé que funciona. Vamos calir, ó. Ali tá menos vento, não tá? Dentro da casa? É, dá pra ouvir melhor o Street Box. Se não, a gente não trouxe caixinha porque não tá carregado. Tá fora aí, cara. Tá fazendo a minha cabeça. Tá fazendo a minha cabeça. Licença. Licença. Tem alguma entidade nesse local aqui. A gente tá aqui apenas pra poder... Pedir licença, né? Pra gravar algum vídeo. Pra gravar o vídeo, certo? Cara, ó. É o seguinte, mano. Tá vendo aí? Quer começar? Vamos tentar se comunicar, mano. Como é que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui... Tem que tentar conseguir fazer a boa resposta, hein? Ó, cresceu até a árvore aqui, cara. Coloca o celular ali, ó. Em cima da parede aqui. Aham. Aí. Aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá ligado, velho. É... É eu, falou? É eu. Tem alguma entidade nesse local agora? Nesse momento? Que possa se... Ah, eu vou tentar arrumar a frequência ali. Calma aí. Aqui, ó. Aí. Tá tocando uma música? Oi, boa noite. Tem alguém aqui nesse local? Pra se comunicar através do Spirit Box com a gente? Claro. Falou o quê? Falou claro. Boa noite. É... Tem alguém? Alguém que já se foi aqui nesse local que habita? Que quer... Ouviu? Se comunicar com a gente? Sai. Ó o vento, ó. Ó. Você escutou esse barulho? Fez um barulho ali atrás da casa, viu? Ô, mano. Ó o meu braço de piada aqui, na moral. Quer ver, ó? Caralho, velho. Olha aí pra você ver, ó. Olha lá, rapaziada. É... Qual que é seu nome? Neuza. Você viu? Neuza? Alguma coisa do tipo? Faz alguma pergunta aí, Rafael. Eu não sei que pergunta não. Você aceita que você já morreu? Você aceita que você já morreu? Eita porra, que merda foi essa? Você ouviu? Ó. Você... Quem que tá aqui? Você tá junto. Você que gritou, ó. Ó. Quem falou? Eu preciso, eu preciso. Foi você... É você que tá se manifestando? Eu... Já morri. Você já morreu? Isso. Isso. Falou isso. O que que falou? É você que tá falando com a gente, através de alguma alma, aqui nesse local, que tá tentando nos assustar? Imploro. Imploro? Eu imploro? Eu acho que ela tá... Ela tá mandando a gente sair daqui, mano. Eu acho. Eu imploro... Eu imploro pra quê? Aconteceu alguma tragédia aqui com você, nessa casa, nesse local? Ô, tem alguém aqui. Ô, mano, vamos vazar, velho. Já deu. Tem alguém aqui, mano. Hein? Mulher? É... Você... Você é homem ou é mulher? É uma mulher, uma mulher. Ela, eu... Mulher. Eu sou? Ai. Eu estou aí? Eu estou aí. Ela falou. Eu estou aí. Ah, viado. Para aí, para aí, para aí. Pega esse bagulho aí, mano. Eita porra, que merda foi essa? Tem alguém gritando, viado. Tem alguém gritando aqui, mano. Ô! Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, caralho. Desliga isso aqui, desliga isso aqui, mano. Desliga? Só desligar o celular. Apaga o celular. Pera, pera, pera. Ô, vai, viado. Tem um... Tem um bagulho de branco ali. Tá aqui, ó. Tá falando, tá aqui, mano. Pera aí. Tira essa porcaria aqui, velho. Tira aí. Tira aí, velho. Ai! Não quer desligar, mano. Saiu onde aí? Sai, sai, viado. Como é que você vai... A gente já tá indo embora, velho. O celular tá falando... O celular... O celular tá desligado e tá falando sozinho. Ô. Ideia mesmo. Eu... Ai, viado. Ô, ô. Pra onde que ia sair dessa merda? Pra lá, pra lá. Pra onde? Pra onde? Aqui, a caixa d'água aqui, mano. E agora, velho? Pra onde que sai? Pra ali, pra ali, pra ali, ó. Ô. Com quem que você falou aí? Tá falando aí, mano. Esse bagulho aqui, velho. Desliga. Desliga o celular. Desliga o celular. Desliga o celular, mano. Desliga o celular. Tá apertando aqui, mano. Não vai. Tô apertando pra desligar. Tem algum bagulho aqui, velho. A hora? O que que eu tô falando? O celular não tá nem focando. Pô, não quer desligar o celular. Desliga, aperta e segura desligar. Vamos embora. Não quer, não quer ir, mano. Não quer ir, não quer ir, não quer ir, ó. Ai, mano. Não quer desligar o celular, mano. Travou o celular. Sai daí, velho. Sai daí. Dá a boa na frente. Vamos embora. Dá a boa, dá a boa, dá a boa, dá a boa, dá a boa. Vem, Rafael.